Esse meu relato é uma experiência de terror que deixou todo o meu povoado, chamado São José, perplexo. E ainda hoje, depois de 30 anos, algumas pessoas têm medo de falar no ocorrido. Em todo caso, eu vou alterar os nomes das pessoas que presenciaram os fenômenos, pois envolve várias pessoas e, como não tem autorização, prefiro evitar problemas. Tudo começou a acontecer no dia 23 de agosto de 1991, uma sexta-feira. Na época, eu tinha 15 anos de idade, morava na casa dos meus pais em um povoado bem pequeno, que só tinha 3 ruas e cerca de 100 casas, chamado São José. Quem vive em povoados ou sítios, começa a trabalhar desde cedo, e lá em casa não era diferente. Eu e meus três irmãos estudávamos pela manhã, e na parte da tarde, quando chegava da escola, era só almoçar e sair para ajudar meus pais na lida da roça. O nosso terreno ficava afastado do povoado, na base de 2 quilômetros, e lá, meu pai criava alguns animais e plantava mandioca, milho, feijão, e ainda tinha uma pequena casa de farinha, onde a gente beneficiava a mandioca. No fatídico dia, a gente tinha acabado de chegar da roça. Eu estava retirando os caçoases em cima da cangaia do jumento. O meu pai sentou na calçada para tirar a butina e pediu que minha mãe me trouxesse um pouco de água, para ele matar a sede. Minha mãe trouxe uma moringa de água fresca. Ele bebeu, e quando me deu a caneca para eu também tomar minha água, escutamos um grito de socorro, vindo lá da banda do Rua do Sabão, que ficava na esquina da minha casa. Nós corremos para ver o que era, e quando chegou, tinha algumas pessoas em frente à casa do João de Tavinho. E quando a gente chegou, sua esposa, Rosa, estava caída no chão, segurando o figo pequeno no covo. João, em pé, com uma peixeira na mão e sangue espalhado por toda a casa. Na hora, o meu pai perguntou se ele estava doido. João se virou para nós e percebi que tinha algo de estranho com ele. Seu sendante estava mudado. Ele deu uma risada que eu quase desmaiei de medo. Em seguida, João saiu da casa segurando a peixeira, e ficou olhando para a gente no meio da rua. Rapidamente, meu pai puxou o facão da bainha. Mas João não tentou atacar mais ninguém. Ele saiu correndo e depois parou na boca do corredor, que dava para o açude, e também a nossa roça. Foi então que a coisa ficou feia de verdade, e soubemos que não era apenas surto psicótico, ou algo desse tipo, pois ele começou a se esfaquear. E cada vez que João enfiava a peixeira na barriga, ele dava uma risada macabra, como se não estivesse sentindo dor. E mesmo com toda aquela perca de sangue, ele permanecia em pé, o que era impossível. Aquilo foi muito assustador, pois ele deu mais de 20 facadas nele mesmo, e continuou como se nada estivesse acontecendo. Depois, correu pelo carreador e desapareceu na escuridão da noite. Na hora, as pessoas do povoado nem foram atrás dele. Elas foram socorrer Rosa e a criança. Seu Gilson, o dono da bodega que morava na rua principal, pegou o carro e foi com minha mãe e dona Lúcia levar Rosa e a criança para a cidade, pois tinha esperança de chegar ao hospital ainda com Rosa em vida. Enquanto eles foram para a cidade, alguns dos homens do povoado pegou espingarda, facão e algumas lanternas, e foram no rumo do carreador tentar encontrar João, que, àquela altura, eles esperavam achar João morto. Eles seguiram o rastro, mas na metade do carreador viram que ele saltou a cerca e entrou na capoeira, do terreno do velho Domingos, pois tinha marcas que ele passou por lá. Quando os homens passaram pela cerca, escutaram um gemido alto, que vinha de dentro da capoeira, na base de 30 braças mais à frente. Na hora, meu pai ainda tentou se comunicar com João e perguntou onde eles estavam. Então, ouviram uma risada e tudo ficou em silêncio. Eles vasculharam a capoeira inteira e nem sinal de encontrar João. Eles voltaram para o povoado. Quando foi na base de 10 horas da noite, avistaram dois carros se aproximando. Um era o carro do seu Gilson e o outro era uma viatura, trazendo o delegado Jaime e dois policiais. Seu Gilson parou o carro em frente à minha casa. Então, minha mãe já desceu chorando e falou que Rosa não resistiu aos ferimentos e morreu na metade do caminho, mas que a criança estava bem. A faca só cortou de raspão na perna dela. Seu Jaime, o delegado, fez algumas perguntas para as pessoas que presenciaram o crime. Depois, foi junto com os dois policiais tentar encontrar João, pois como estava ferido, ele acreditava que não estivesse muito longe do povoado. Meu pai falou que ele e outros homens do povoado seguiram o rastro até a cerca do terreno do seu domínio, mas que não conseguiram encontrar João vivo e nem morto. Enquanto seu Jaime se preparava para ir na diligência, escutamos um grito, seguido de uma risada, que ecoou por toda a parte. Na hora, ele sacou a arma. Os policiais também pegaram os revólveres e foram correndo na direção do grito. Alguns homens foram novamente. Entre eles, o meu pai, e depois de mais de duas horas, já passando da meia-noite, eles retornaram, sem conseguir encontrar nada. Seu Jaime falou que no outro dia voltaria com reforço para encontrar João. Ele entrou no carro e foi embora. E como não tinha mais nada que alguém pudesse fazer, todos foram para suas casas tentar dormir. Mas aquela noite foi quase impossível, pois ouvimos gritos e risadas até perto do dia amanhecer. No outro dia pela manhã, todo mundo do povoado foi à cidade participar do velório de Rosa, que durou até a boca da noite, quando finalmente ela foi enterrada no cemitério da cidade, já que seus pais moravam lá. Pense num desaperro sem tamanho. Eu pensei que Dona Caruzinha, a mãe de Rosa, fosse morrer também. Na verdade, ninguém se conformava com aquele assassinato covarde e cruel. O enterro foi na boca da noite. Quando a gente estava voltando para o povoado, encontramos duas viaturas diferentes voltando para a cidade. Mas o carro de seu Jaime não passou por nós na estrada. Quando a gente chegou ao povoado, ele estava por lá. Como meu pai conhecia ele, foi perguntar se tinha encontrado João. Ele disse que nem rastro. Então, meu pai falou que na noite interior, o povoado inteiro escutou gritos e que achava que aquilo não era coisa desse mundo. Seu Jaime falou que no outro dia ia voltar. Então, ele e os dois policiais, os soldados Moreira e Isaías, se despediram do meu pai e foram para a cidade. Como era cedo da noite, algumas pessoas ficaram nas calçadas, conversando e tentando entender o que aconteceu, pois o casal era muito unido. Rosa era um amor de pessoa e João, um homem trabalhador, direito e todo mundo gostava. Quando deu meia-noite, escutamos um grito vindo de uma casa lá perto. Todo mundo correu para ver o que era. Então, percebemos que o Fuá vinha da casa de Dona Zumira, uma senhora que era viúva e morava sozinha na esquina que descia para um carreador. O negócio era que Dona Zumira era, como posso dizer, o sistema de informação do povoado. Ela dava conta da vida de todo mundo e ficava olhando quem passava ou deixava de passar na rua por baixo da janela ou pelo buraco da fechadura e, segundo ela, acordou para ir no banheiro e depois, quando estava na sala, escutou umas pisadas e foi saber quem era. Então, viu João, tudo isso aguentando, passando da casa dele para o carreador. Quando ela falou isso, os homens foram atrás novamente, mas não viram nada. Alguns diziam que ela teve foi um pesadelo, encontrou outros acreditavam que poderia ser o demônio na forma de João assombrando o povoado. Cada um foi para sua casa novamente e, no outro dia, seu Jaime chegou no povoado. Algumas pessoas da cidade vieram para ajudar na busca e até alguns cachorros de caça trouxeram para tentar encontrar o corpo de João. Os homens esmiuçaram a capoeira de seu Domingos de cima a baixo e, mesmo com os cães, não encontraram nada e, mais uma vez, foram embora acreditando que ele tivesse conseguido fugir. Depois do meio-dia, seu Domingos apareceu no povoado, chamou meu pai e, depois de uma prosa, os dois saíram de carro. Mais tarde, voltaram trazendo um homem que chamava Zezinho, o curador, que fazia alguns trabalhos sobrenaturais. Eles chamaram outros homens e foram para a boca do carreador. Chegando lá, seu Zezinho fez uma reza, acendeu e queimou os negócios e, depois, passou umas folhas e jogou um preparado nos homens e falou que eles poderiam entrar na mata, mas que preparassem para o que iam encontrar. Meu pai foi na frente. Ele disse que parecia enxergar as pegadas na vereda e, depois de cinco minutos dentro da capoeira, eles viram, na beira da estrada, a menos de dez braças do carreiro, o corpo pendurado na árvore. João estava morto, ele se enforcou e já estava em decomposição, com um odor insuportável. O mais impressionante foi que os homens passaram por diversas vezes embaixo daquelas árvores, pois tinha até a picada onde eles passaram. Como o fedor era insuportável, eles voltaram para o povoado e avisaram o delegado. Quando ele chegou, viu que realmente João e, naquele tempo, as maneiras de lidar com esse tipo de coisa é bem diferente. Por isso, cavaram burá, cortaram corda e enterraram João lá mesmo no meio da capoeira. A menina foi morar com os avós e, aos poucos, a vida no povoado foi voltando ao normal. Mas, se vocês pensam que o pesadelo terminou, estão muito enganados, pois muita gente começou a ver João no carreador, quando vinha do açude e na capoeira de seus domingos. No mês de novembro, a gente ficou na casa da farinha até a boca da noite. Então, meu pai pediu para eu ir na nossa casa buscar o café, pois ele ainda ia demorar um pouco para terminar a torrar a farinha. Eu montei no cavalo e fui bem rápido. Cheguei em casa e minha mãe fez um café, uma farofa e ainda enchi a cabaça com água. Quando foi na base de sete horas, eu voltei para a casa de farinha e quando estava perto do açude, avistei como se fosse um homem andando no carreador. Eu pensei que fosse alguém pescando, só que o cavalo refugou. Eu senti um arrepio e quando me aprumei, não era que era a assombração do finado do João do Tavinho? Eu botei o cavalo para correr e aquele demônio veio atrás de mim gritando e dando risada com uma peixeira na mão. A sorte foi que a porteira do nosso terreno estava aberta. Eu passei direto e quando cheguei, os meus bofos estavam saindo pela boca. Meu pai perguntou o que foi que eu vi na estrada. Então, eu disse que tinha visto João de Tavinho. Tinha outras pessoas por lá, mas, pelo jeito, eles não acreditaram. Só que, mais tarde, quando a gente estava voltando e passamos pelo carreador, bem no rumo da cova de João de Tavinho, escutamos o grito e a risada que ele fazia. Dessa vez, eles acreditaram em mim e depois disso, resolveram chamar o padre e foram levar o corpo daquele demônio para o cemitério na cidade. Só que, quando desenterraram o corpo, ele ainda estava do mesmo jeito no dia que o enterraram. Mesmo assim, levaram para a cidade. Depois disso, ninguém ouviu nem viu mais nada. Porém, ainda hoje, me pergunto o porquê daquilo ter acontecido no nosso povoado. Esse foi o relato que aconteceu nesse povoado e onde sinto muitas saudades. Obrigado e uma boa noite a todos.